Agora mesmo. Na classificação, você vê aí o Milan, a boca abaixo do tempo do Eric, eu acho que vai ser uma disputa muito acirrada, eu acredito que a gente vai sim ter um grande campeonato aí pela frente, esse carro é muito show, eu tive a oportunidade de correr com ele, junto com o Rafa na temporada passada, é um carro muito rápido, não é tão simples assim de guiar, requer um pouco de perícia e técnica, mas é muito legal, é muito bacana participar do campeonato, e na corrida, aquele lance, né, Monza tem aquela primeira curva, quem conseguisse sair bem ali daquela parte, desempenhar seu ritmo, a gente vai ter que ficar de olho aqui na questão das estratégias dos pneus, né, porque existe dois compostos, né, o super soft e o soft, vamos ver a galera que vai optar aí, como é que vai ser as estratégias aí, que eu acho que vai ser bem surpreendente. Com certeza, vamos torcer que o pessoal esteja com as estratégias afinadas, porque isso aí é um fator sine qua non para um sucesso na corrida, no campeonato, o pessoal vai ter que trabalhar em equipe, aí os pilotos que vêm aí com duplas, é bacana que eles trabalhem em conjunto, que dê tudo certo, que cada um traça a sua melhor estratégia, e que vamos, com certeza, ter aí 50 minutos de pura emoção, e você confere aqui tudo na tela da XMTV, porque você sabe, né, meu amigo, aqui, o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Grupo Open Trade Games Racing Master Trends Star Tools TCA Engenharia Engenharia E Câmara de Comércio e Indústria do Brasil Vamos chegando aí na sessão de warm-up, o pessoal já ali na metade da sessão, dando aí as suas voltinhas, aquecendo para a largada, vou reiterando aqui, pedindo mil desculpas, mil e cinquenta desculpas aí para a galera que estava acompanhando desde o início, tivemos um problema aí com o link da transmissão, mas agora normalizou, tínhamos aí uma confusão nos canais, mas agora está tudo certo, a XMTV vai passando por reformulações nos seus canais, então, falhas acontecem, agora tudo em ordem, o pessoal pode assistir, você pode aproveitar aí e chamar a galera para acompanhar o seu amigo, o parente aí, amante do automobilismo, vim acelerando e torcendo, fazendo as suas apostas com os seus pilotos, e você pode aproveitar também e mandar aí o seu pedido de camera on board, seu recado, sua torcida, sua energia positiva para o seu piloto de preferência aqui no Fala Galera, que está localizado logo ao lado ali da janela de transmissão, vem participar de maneira interativa, vem enriquecer cada vez mais a transmissão, temos aqui o Ricardo Durante e o Rafa Souza nos comentários colaborando aí, também fazendo aí a sua parte para fazer a transmissão cada vez mais bacana, então fica aí o agradecimento aos dois e a todo mundo que vai acompanhando, eu já estou chegando no chat, eu já estou já chegando, não sinto a minha falta, estou entrando nesse momento, e também recebo recados pelo chat também, mas eu só peço que seja de maneira privada, temos também aí no chat o Fernando Alvarenga, que está aí cuidando de toda a parte técnica, está ali nos bastidores da transmissão, também mandar um salve aí para o Fernando, que está aí acompanhando, vamos aí para a parte final, vamos, agora fica uma dúvida, eu até não pude pegar, vou pedir ao Rafa aí uma informação, vamos ter volta de apresentação, ou vai ser pé embaixo logo no começo, Rafa? Olha, pelas últimas notícias ali de briefing, vai ter volta de apresentação sim, inclusive foi passada instruções aos pilotos, né, de cuidados básicos na volta de apresentação, para que todo mundo tenha direito a uma largada limpa com o carro inteiro. É, e vamos, e agora também fica aí a dúvida, não sei se você pôde acompanhar, como é que estava a volta de apresentação, as voltas, as largadas teste, na verdade, correu, eu acho que não correu muito bem, porque Monza é meio difícil de alguma coisa correr bem na largada, né, mas acho que na hora do vamos ver, o pessoal ajeita ali, acha o seu cantinho e passa, né. Monza que nem se disse, Monza é Monza, a galera ali, né, largada teste, sempre dá aquela bagunçada, tinha gente fazendo um click, quase um four wide ali, na primeira curva daí é com click, mas na hora da corrida... Eu também estou falando, né, que às vezes o lá de trás perde um pouquinho o ponto de freada, né, e aí já viu. O pessoal abusa um pouquinho, né, mas fica aí a torcida que o pessoal manere na hora da largada, acontece muito, né, na hora da largada o pessoal, na largada teste, o pessoal relaxa, faz de qualquer jeito, ali não está no vamos ver, não está no ao vivo, aí chega na hora, todo mundo passa direitinho, calmo, lembra que a corrida é longa e dá tudo certo, e com certeza que não vai ser diferente, vamos ter aí uma prova bacana, e os recados vão chegando aqui no Fala Galera, enquanto o warm-up vai se encerrando, tem recado aqui do Luiz, do Luiz Henrique, gosta? Mandando aqui, ó, bom, minha primeira vez aqui, estou para assistir a race do meu amigo Eric Alves, espero que ele tenha uma bela corrida e que possa vencer a mesma, ó, já está aí na torcida o Luiz, e vão chegando os recados do Felipe Lima, na torcida pela equipe Shadow, go, 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 enquanto isso, o pessoal já vai aliando, vamos deixar aqui o carro do Eric Alves, que vai nos encaminhar até a grelha de largada, a gente vai tirando aqui a música de fundo, aumentando o som dos carros, você vai acompanhar durante esses 50 minutos de prova aqui em Monza. Vamos só esperar aqui o Eric, o Eric está demorando um pouquinho, vai ter que correr, senão vai perder tempo aí, não vai conseguir chegar, agora sim. E o Mila caiu. O Mila caiu, olha só, o Mila não vai tendo sorte, hein. O Mila, mas acho que é compreensível, o Mila é compreensível, acho que na região dele está chovendo, e está chovendo muito, rapaz, acho que fiquei sabendo aqui pelo boletim meteorológico, que lá estava chovendo granizo, inclusive, então pode ser problema aí da internet. Então, vamos só aqui passar o grid para vocês um por um rapidinho antes da largada. Você vê aí o Eric Alves vem na primeira posição, segundo está ali o companheiro de equipe dele, o Jason Alves, e na terceira temos o carro aí do Francisco Machado, carro da Hat-Trick Racing, na quarta, o Renan Lopes vai tentar dar o pulo do gato aí, mais uma vez o Renan, quarta posição para ele, Carlos Renan é o quinto, sexta posição, você tem aí o Davi, é Davi ou David, o Rafa? David Rocha ou Davi Rocha? Olha, isso eu não vou me, não imagino, mas eu chutaria Davi. Eu falei com ele esses dias, mas eu acho que é Davi. Davi Rocha, vamos deixar Davi Rocha, depois ele conserta para a gente. Tem aí o Gesias na sétima, disse que ia tentar correr, até que não está na sétima, está muito bom. Gesias vem aí, oitavo, temos aí o Rafael Cruz na nona posição, Vinícius Viana. E o Leonardo Mesquita está ali na décima com o carro da Target, décima primeira posição, Pablo Alves, está aí recuperado de um acidente grave, está aí de volta às pistas, décima primeira posição para ele, Stefano e Neu estão aí na décima segunda. E o Breno Augusto é o décimo terceiro. Ives Clemente vem na décima quarta posição, décimo quinto você tem ali o John Siqueira. Décima sexta posição, agora décimo sexto é o John Siqueira, décimo quinto é o Mário Melo. Na décima sétima você tem aí o Antenor Júnior. E depois logo atrás aí o vigésimo colocado, Matheus Soares, seguro homem. Matheus Soares está aí com apego horários. E depois o Pedro Delgado vem junto com ele na última posição. É o vigésimo, na verdade décimo nono colocado. O Pedro Delgado. Vamos torcer que essa largada corra tudo bem. O pessoal vai passando aí devagar, como foi pedido aí pela direção de prova, sem forçar o pneu, sem forçar o freio. Vamos com calma, torcer para que tudo corra bem. Está todo mundo inteiro passando aí na reta oposta. O primeiro colocado já vai chegando ali o Eric Alves na parabólica. Os recados vão chegando aqui no chat. O João Gabriel falando, não é o pulo do gato, é o pulo do Spider-Man, do Renan. Vamos ver se o Matheus Soares vai passar da primeira curva. Tem aqui o Botelho na torcida pelo Eric Alves. Firmeza, manda bem aí o piloto. Vamos torcer aqui. Corra tudo bem com ele. Vamos só subir aqui a tela para você ver todo o grid do alto. E vamos para a largada. Vamos para a largada. Todo mundo já chegando aí praticamente ao mesmo tempo. Ninguém vai sofrer de superaquecimento. O pessoal já vai alinhando lá em cima. Vamos só subindo um pouquinho mais a imagem. Todo mundo já alinhando tranquilamente. Para a largada. 50 minutos de prova. Emoção pura aqui na tela da XMTV. Vamos ficar de olho ali na primeira curva. Todo mundo chegando. O pessoal está demorando lá atrás. Matheus Soares e Pedro Leogado. Agora sim. 5 segundos vão se acendendo. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando todas se apagarem. Está valendo a primeira etapa da 4.0 aqui da D1BR. Todo mundo larga muito bem. Todo mundo vai passando. Ali o Eric Alves e o Jason. Vamos juntos ali. Tem o Renan também chegando. Vamos deixar a câmera parada aqui. Todo mundo passando, passando, passando. Mais ou menos tranquilo. Teve um carro que ficou ali. Se eu não me engano, do Antenor Júnior. Ou não. Na verdade, o Mauro... Mário Melo. Mário Melo. Vai ficando. Vamos voltando aqui para a imagem lá da frente. O Jason Alves e o Eric vão andando juntos ali. O Renan vai sofrendo pressão do Carlos Geno. Está ali também na quarta. Vão ficando com essas mesmas posições. Na quinta, o Francisco Machado. Vamos parar a câmera aqui mais uma vez. Para você ver todo mundo passando. Você vê ali o Davi Rocha, o Vinícius Viana. Todo mundo passou. Acho que, apesar de tudo, uma largada tranquila, né? O Ricardo. O pessoal, acho que... Foi bem naquele jeito, né? Falou lá, vamos devagar. Geralmente é assim, né? Eles peçam sempre o limite nas largadas testes, né? E todo mundo passou limpo ali. Uns escorões ali misturaram um pouco a tinta, mas acho que está dentro do limite, né? É, o pessoal foi tranquilo, né? O Rafael também está aí. Pode falar para a gente. Acho que acima da expectativa, né? É, comparado a largada teste, acho que foi uma largada bem positiva. Bem provável que não tenha incidentes na primeira curva e só teve um carro rodado. Então, foi bem positivo. É, e o carro que ficou rodado, conseguiu voltar, está inteiro ali o Mário Melo. Então, foi só um pequeno toque, nada demais. Segue a corrida e vamos para as brigas. Vamos para a briga que o pessoal quer ver disputa, tá? E o Davi Rocha, vocês com o Machado andando juntos ali na briga pela quinta. O Renan Lopes perdeu a posição do Carlos Renault. Está ali, já é o quarto. E o Jason vem junto com o Eric Alves. Já falando do outro irmão Alves ali, o irmão do Jason, o Pablo. Vem na nona. Pessoal, vai trocando também. Vai trocando tinta ali na décima quinta. O Gesias caiu lá para a décima quarta posição. Tem carro batido. Tem carro batido, batida feia, hein? Pedro Delgado vai ficando sem a asa traseira. Vamos pegar no replay. Mas dá para pegar, hein? Vamos lá, vamos ver aqui no replay. Você vê aí o toque. Bateu de lado ali. Está aí o Stefanineu bateu nele. Vai tendo dificuldades. Aí é difícil. Vai virando passageiro. E vamos correndo, vamos voltando lá na frente rapidinho. Porque parece que os dois pilotos da Target ainda seguem andando juntos. O Jason não vai forçando o ritmo. Vai pensando também na estratégia. É bom não forçar muito. Mas está ali sempre no encalço. Então se preciso for ultrapassar para não ficar muito perto do terceiro colocado, ele vai fazer. O Renan Lopes já está perdendo o terreno. Já está ali a 1.4 em relação ao terceiro. O Carlos Genô. Vamos aqui com as outras brigas. Peço ajuda aí do... Tanto do Rafa... Opa, pode falar. Pode falar, Ricardo. Olha, o Jason e o Eric ali, eles têm que se decidir logo porque o Renan está chegando. É, a diferença vai caindo, né? É, a diferença está caindo ali. Eles não podem ficar muito... Muito sem saber o que fazer não. Ou vão embora. Ou então começam a briga porque o Renan está vindo. É, porque a diferença na última volta foi de 6 décimos abaixo para o Carlos Genô, né? Fez a volta aí um 30.5 contra um 31 dos dois. Então é importante que ele se decida. Eu sei que os dois são companheiros, mas... É... Não dá para poupar muito aí, não forçar o ritmo. Porque senão o outro lá ganha duas posições. E não quer nada, não quer saber de nada. Vai botar no bolso e vai embora. Agora, agora, já aceleraram um pouquinho ali o ritmo. Já vão para a parabólica os três primeiros. O Renan já vai ficando 2.6 atrás. Tem gente andando junto lá na décima quarta ainda. O Mário Melo e o Stefano e Neu andando juntos também ali nas caras. E vamos lá para a ponta de novo. Mais uma passagem do Eric. Volta de 1.31.026. 1.31.1. E 1.30. E 1.2. Agora sim, resolveram apertar o ritmo. Vamos tentar ir embora a dupla aí da Target. Vamos procurando as brigas aqui. A briga na décima quarta ainda continua. Pode falar, Ricardo. É, um detalhe interessante. O destaque para o Antenor Júnior. Ele saiu da décima sétima posição e já está em décima. Esse sim vai ser o piloto da Shadow a fazer o pulo do gato, rapaz. Mas esse aí vai sobrando. Já vai numa corrida boa aí. O Antenor, ele que está 3.3 do Pablo Alves. Então vai ter que remar um pouquinho para chegar. Mas a largada foi muito boa do Antenor. Pena aí para o companheiro dele que ficou de fora, né? Acabou caindo a poucos instantes da largada. Vai assistir. Primeiro abandono, perdo o Delgado. Infelizmente o carro estava muito danificado. Até tentou voltar os boxes para arrumar o carro. Mas não teve condições. É, ele que ficou ali. Vocês viram no acidente ali. Ficou sem asa traseira. Fica muito difícil de conduzir. Acho que... Até porque... Até pelo fato... Até que Monza ajuda aí pela reta. De ser fácil. Mas é muito complicado você manter. Olha só ali na segunda batida. Batida do Jason. Veio pela parabólica ali. Perdeu o carro. Perdeu o carro. Perdeu a posição. Já vai caindo para quarto. Já vai caindo duas posições. E quase a terceira. Vai caindo três posições. O Davi Rocha já faz a ultrapassagem. Você vê ali o Jason. Vamos ver no replay. Olha só como ele foi perdendo o carro. Abriu ali a parabólica demais. Mas foi uma batida leve. Vai voltando para a prova aí. Na quinta posição. Mas como eu falava. Monza tem essas longas retas. Até facilita a certo ponto. Olha como o Jason segura. Olha como o Jason balança o carro. Ele quer aparecer hoje. Jason fazendo aí um espetáculo à parte. E vai brigar com Francisco Machado. Eu acho que se eu falar de novo. Dessa questão das retas de Monza. Ele vai empacotar de novo. Então é melhor eu mudar o foco. Na verdade Ulisse. Ele sofreu muito com a pressão aerodinâmica. Porque ele estava muito próximo do carro que estava à frente. E na reta ajuda pelo vácuo. O vácuo puxa. Mas nas curvas ele perde pressão aerodinâmica. Provavelmente ele deve ter tido algum problema de superaquecimento no pneu. Dianteira esquerda ali. E na corrida você pode prestar atenção que o erro foi sozinho. Ele simplesmente espalhou. Não conseguiu segurar o carro. E pegou a grama. A brita ali. E agora ele vai tentar voltar aí. Mas com certeza o carro dele deve ter alguma avaria. E Renault chegando no Eric Alves. É. Ficaram de bobeira. O Renault está indo. É. Foi recolhendo os corpos ali. Já vai tentando pegar o vácuo. Olha a diferença. Dois décimos. Já vai abrindo. Já vai colocando de lado para passar na primeira curva. Olha só o Carlos Renault para ganhar a primeira posição. Vai ficando com a preferência da curva. Fecha a porta Eric Alves. Fecha a porta. Não. Aqui não. Agora não. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Mas está ali. Está. Vivo. Aceso na briga. O segundo colocado. Tem troca de posição na terceira. O Renault Lopes consegue passar. Está aí. Levando o carro da Shadow para o pódio. E o quarto colocado segue aí o Davi Rocha. Na quinta posição vem aí o Jason. Já já a gente vai fazer o comparativo das voltas aí do Jason. Com os quatro primeiros. Para saber se teve alguma avaria. E quase que bate. Quase que bate o Davi Rocha. Ficou hein. Deixa eu ver aqui. Cadê? Foi o Davi Rocha. Realmente acabou ficando. Vamos ver no replay. Quase que sobra para o Jason. Você vê ali que ele vinha para o ataque em cima do Renan. Perdeu a traseira. Perdeu a traseira. Ainda bem que ele tirou. Porque senão ia em cheio ali o Jason. Ia em cheio. Agora vai brigando com o Leonardo Mesquita pela sétima posição. Os dois vão lado a lado ali. Chegando na Ascari. Final do segundo setor. Já passa o Davi para ficar com a sétima. E falando lá na frente. Vamos para a parabólica de novo. O Eric Alves e Carlos Genot. Como eu ia falando aí. Vamos fazer o comparativo daqui a pouquinho das voltas do Jason. com os dos primeiros colocados. Para saber se teve algum problema aí no carro. Que esteja afetando o desempenho. Nessa volta não vai dar para contar. Porque teve ali o quase encontro com o Davi Rocha. Mas vai tentando aí de novo o Carlos Genot. Para fazer outra passagem. Vai ficando com a linha de dentro. Mas teve que recolher. Teve que recolher. O Eric vai conseguindo se defender bem aí por mais uma volta. O Carlos Genot que passou essa volta no mesmo tempo da volta passada. Fez ali 1.31.413 e 1.31.414. Batida feia ali com o Davi Rocha. Olha só o Davi Rocha. Nossa. Tadi. Está vendo o mundo ao contrário o Davi Rocha. Você viu ali também. Mais um carro. Vamos achar aqui o Davi. O Davi ficou na décima terceira. Vai abandonando. Vamos lá ver no replay. O que aconteceu. Vinha junto. Foi naquele quebra-bola ali da primeira curva. Ele voou mesmo. Foi inova. Eu tenho que botar várias vezes. Olha só. Vinha brigando com o Leonardo. Mas ele não tinha nada a ver com a história. Acertou ali o carro. Está aí. Do Vinícius Biana. Acabou ficando sem a asa traseira. Aí meu filho. Um abraço. Ficou ali ao contrário. Deu uns bugs o carro. Ficando de fora da prova o Davi Rocha. Vinha bem. Vinha ali nas primeiras posições. Briga na primeira. E vamos voltar para a primeira. Vamos voltar para a primeira. Que agora está mais do que colado. Está mais do que colado o Carlos Renault. Já vai colocando por fora mais uma vez. A diferença diminuiu. Vai passando lado a lado. Agora já vai fazendo a curva na frente. Vamos ver se defende. E o Eric Alves vai ficando com a segunda perna. Vai ficando. Vai jogando. Não chega para lá. E o Carlos Renault volta para a ponta. Eric Alves. Vai se defendendo muito bem. Aí o carro. O piloto da Target. Quem iria imaginar que iríamos ter esse tipo de briga aí na primeira curva. O Rafa. É. O Eric está sentindo o efeito do vácuo que ele está entregando ao Carlos. E a única maneira dele se defender. É acabar freando mais tarde. Só que ele está freando muito mais tarde. Está realmente no limite. Então. O Carlos também está respeitando bastante. Ele sempre um ótimo piloto. Respeitando a disputa de posição. Mas o Eric. Está levando o carro ao limite da frenagem. Então. Qualquer deslize dele. Ele vai perder a posição. É. E também tem a questão do consumo. Vai forçando ali. Vai deixando para frear mais tarde. O pneu vai indo embora mais rápido. Vai ter que administrar. O anoá. É. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto